e fala pessoal do nosso canal aqui quem fala é Thaiso Alves bem-vindo ao nosso canal muita paz para todos realizamos aí o projeto de fraia para mídia digital né o tema xuxi ficou muito show né e convidamos alguns designs também para participar das aulas os nosso design VIP do nosso grupo VIP e os meninos aí mandaram a ver né alguns não nos entregaram outros entregaram a gente mas esqueceram de colocar o nome no cartaz para a gente quando passar os cartazes a gente tá divulgando eu quero pedir a vocês que de um ok aí de um like da música notícia até mesmo assiste o vídeo o link vai estar descrição tá bom é também eu peço que você também se inscreva no nosso canal deixe o seu like compartilhe esse canal para que ele cresça tá bom esse canal amanhã pode ajudar você muito também divulgando aqui os seus projetos tá bom então vamos lá segue os cartazes da semana então vamos lá esse aí é o do Júlio que está com a gente aí parabéns Júlio o Jacó que também mandou a ver parabéns Jacó que o Edmilson deixa ver mais quem vai aparecer aqui também na telinha Wesley Rodrigue parabéns Parabéns Wesley é a Elaine Rosa parabéns lá também está com a gente o bispo André parabéns bispo ficou show hein é deixa eu ver aqui o Marcelo Santo pastor Marcelo Santo também está com a gente é o Edvaldo parabéns Edvaldo ficou show aí teu projeto Edvaldo lindo hein é esse aqui é o do José José Newton Newton aluno nosso também é esse aqui não colocou não é o Sérgio né Sérgio também e do Janeito Carlos é fazendo design também está com a gente ok ficou show Fabiano e também o de Joab aí marcando presença foi bem são todos os projetos gostei bastante seguiram bem aí o a regra do de como se faz né a outra maneira outros já estão criando outros cartaz com essa mesma proposta mas já de outra forma então Parabéns a todos que deu um abraço e até a próxima E aí E aí E aí